Salve, salve jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês a estrutura básica de um programa em linguagem C. Ou seja, como é mais ou menos um corpo de um programa em C. Ok? Primeiramente eu tenho que ter as minhas bibliotecas, que são chamadas através do meu sustenido include, hashtag include. Essas bibliotecas são arquivos que contêm várias funções e definições que eu posso usar no meu programa. Como por exemplo, a stdio.h contém a função printf, que é para mostrar uma mensagem na tela. Elas ficam dentro de um diretório de includes do sistema operacional ou da instalação do compilador. Então, por exemplo, aqui o stdio.h, se eu abrir ele e procurar por printf, olha lá, aqui já achou o printf, certo? Então, primeiramente eu começo a funcionalidade com a declaração da biblioteca. Seguido por definições específicas do programa, onde eu posso ter minhas constantes e funções secundárias. Futuramente eu vou explicar o que são constantes e variáveis. Então, nesse ponto aqui a gente não irá ver ainda nesse exemplo. Em seguida tem a declaração das minhas funções. No caso aqui eu declarei minha função main, que é a função principal em C. Geralmente, por padrão, o nome dela é main quando é um único arquivo para já identificar que é a minha função principal. Em seguida de abre chaves e fecha chaves. Tudo que tiver aqui dentro pertence a essa função main, certo? Então, aqui é o início da minha função e aqui é o encerramento dela. Quando eu tenho algum tipo de função aqui, por exemplo, int ou float ou chair, eu tenho que ter um return também aqui embaixo para retornar o valor do tipo da minha função, certo? Logo em seguida que eu declarei minha função, abri a chave dela, eu vou declarar minhas variáveis. No caso, eu declarei duas variáveis aqui inteiras, a valor e a resultado. A valor valendo 5 e a resultado valendo 1. Que aí, no caso, depois da declaração de função, eu tenho a declaração das variáveis. Depois da declaração das variáveis, eu tenho o meu processamento, que basicamente é o corpo do meu programa, o que eu vou executar dentro dele. Então, o que eu fiz aqui? Enquanto o valor for maior que 1, eu vou fazer a seguinte operação. Resultado é igual ao valor vezes resultado. Então, o que vai acontecer? Meu valor vale 5. Enquanto o valor, enquanto o 5 for maior que 1, faça 1 vezes 5. 5 vezes 1. Aí, ele vai diminuir o valor. Então, vai ficar 4. Então, 4 vezes 5. Aí, diminui 3. 3 vezes 20. E assim, sucessivamente, até o valor chegar a 1. Quando o valor chegar a 1, ele vai sair do meu laço de repetição e vai mostrar a mensagem. Pint f fatorial de 5 igual porcentagem d, indicando que eu irei mostrar uma variável inteira. Resultado, que é a minha variável de resultado. Certo? No caso, o encerramento do programa, da minha função, é esse fast chaves aqui no final. Que é representado aqui onde eu abri o main. Certo? Então, basicamente, a estrutura de um programa em C, eu tenho as bibliotecas, as definições específicas do programa, a declaração da função, as variáveis, o processamento e o encerramento da função. Ok, jovens? Pois bem, vamos compilar aqui e executar esse exemplo. Então, gcc aula 03, output aula 03. Compilou com sucesso, ponto barra aula 03. Aqui ele já mostrou, fatorial de 5 igual a 120. Ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Se inscrevam no canal, deem um joinha aqui no vídeo, acompanhem as novidades. Lembrando que no link aqui do site, vou deixar alguns materiais de apoio em PDF para vocês estudarem. Ok, jovens? Agradeço a visita, o acesso, um muito obrigado e até a próxima. Então, vamos lá. Tchau.